Música Minha vida seja o fim Ouça a gravação a Ti, Senhor Vota a círculo por mim O heredade, meu amor Amigão, 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 amigão O meu sangue, o meu Padre Espírito Minha vida toda, paz, rei, Senhor Tua paz é só o Senhor Que Deus preenche o amor 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 Minha vida toda para ser Senhor Tua para sempre, Senhor Oh, excele e venha, Senhor Quando o peito o dedo será A Deus é nosso amor Hoje vem-te nos sangrar A minha alma, a nossa alma, o amor O meu sangue, o mundo, o parmesí Minha vida toda para ser Senhor Tua para sempre, Senhor Tua para sempre, Senhor Minha alma da sua dor O meu sangue puro tá vizinho Minha, minha boca A paz cresceu Tua paz é sempre sempre Amém Amém Amém